E aí, conta essas novidades aí, o que vocês passaram nesses dias aí? Pode ser nervoso Nesses dois anos que a gente conseguiu se ver aí, nesse time skip da gente Gente, pode não parecer, mas a gente ficou um ano sem gravar Nem parece, né? É que o nosso um ano é uma semana Meu filho já nasceu Como é que tá o seu filho lá nesse jogo? Ah, ele já tá bebendo já Já tá usando droga Já é um Zé Droguinha de acordo com o Dioguinho Ela sai droguinha Já vai trazer uma menina grávida daqui a pouco Vai fazer a vida, né? Ah, em falar nisso Ah, eu também tenho um filho assim Não Em falar nisso, a gente tava no metrô E olha só o que esse safado falou Eu não sei porque a gente tava falando coisa de irmã Não sei Aí o... Oi Não lembro direito a história Eu lembro que eu acho que é por causa do Dia das Mães A gente tava comentando alguma coisa assim Que as irmãs dele vão tá aqui Que uma é que tá nos Estados Unidos e outra é na Coreia do Sul Aí o... É do Norte não, hein? Vixe, falei onde elas estão Coloca a P no vídeo Muita gente vai lá procurar elas Muita gente vai lá procurar elas Aí o que acontece É... Aí ele tá falando que as irmãs dele não quer casar não Não quer saber de casar Aí eu falei, não, não Isso tá errado Aí eu falei, zoando Então eu vou casar com uma e o Daniel com outra Ele? Ele falou Eu não deixo elas casar com vocês Sei lá o que Não, não, não Você é doido, menino? Casar com vocês não Ó Aí eu perguntei pra ele Por que não? Ele ficou Não, não vou deixar não Tá doido, menino Você acha que a gente é uns bosta? Você é deixar a gente casar com suas irmãs? Oxi, não vai dar de boa Ué, você é bicha Oi Você lembra da nossa última vez? Que que a gente fez na última vez? Ixi Posso mostrar se você ficou muito mais forte? Ai meu deus Eles não vão gravar Ai meu deus O que que você acha disso que ele falou? Ah, não sei lá Não seja nada Muita, muita sacanagem Eu também não seja nada Fala o porquê agora você não deixaria ou não Ia ser tudo uns é droguinhos, filho Não Que aí ele falou Não, porque eu já vejo vocês muitas vezes Aí em todo lugar de família vocês iam estar Aí não, não quero Mas lógico Mas a gente vai ficar olhando pra cara de vocês todo dia É verdade Eu não aguento, eu não aguento Eu tenho vontade de desganar o áudio Eu já não aguento gravar toda semana É verdade Mentira Mentira, a gente não gravou dois anos Porque a gente copiando antes de gravar Aí Daniel Ah, infelizmente posso Ah, fazer o que né? Dá então Eu também, infelizmente eu posso O olho é safadeiro O olho é safadeiro São vocês dois Safadão, hein? Seu olho tá meio vermelho Fachado Ixi, não É outra coisa isso aí Se o olho tá vermelho É que ele tava fazendo outra coisa Ahhhh Ixi, pegamos E essas ervas aí Pegamos no flagra O quê? O quê? E essas ervas na sua cama aí E aquele brownie ali meio estranho verde Aquele brigadeiro verde ali É que eu acordei cedo Aí tem que aguentar Mas eu acho que ele tava um pouco irritado Acordei... Acordei 9 horas Nossa, o meu olho tá ficando extremamente irritado Nossa, ele é um madrugador, hein? O melhor que é O menino é um trabalhador O menino é um trabalhador Acorda 9 horas Nossa, 9 horas eu já vi só que coisa 9 horas eu já acordei, já tomei banho Já fiz um cocôzinho Aeee Pokémon Noturno Esmeralho Lembra? Olha essa frase Tá bom Tchau Vai embora Ai gente Não sei sobre o que falar Eu tô meio revoltado com essa questão Eu não falo nada Verdade Eu não falo nada Eu tô revoltado com essa questão do Doug aí Falar não Não vai não Passar com as vizinhos não É que você não vai ser minha família não Você não vai ser minha família... Olha a cobra do Daniel aí Você não vai ser minha família não Eu acho que isso aí é muito grande Pra ser cobra do Daniel Olha que é um dratinho ainda É pequenininho ainda É nem dragonite É dragonite Tem asinhas também É Pra as minhas voarem Pra Mico voar não? Que Mico? A Mico não... A Mico falou pra... A Luca quer dizer Luca né A Luca pior ainda Nem liga pra ele Nem sabe que o Daniel existe É É Eu também não sabia que o Daniel existe Você acha que a Mico vai vir pra ver você? Mentira Ela vai vir pra viver eu não vou Mentira Passa só eu virar bombadão e aí eu bato no cara Opa Começa aí né Que... Pela sua situação aí eu tô vendo que se você pegar pesada em 10 anos dá A Mico É Já é seu robô O que é você? Por que a sombra dele aparece mó claro ali ou não? Não é a dele Ai meu Deus Ai meu... Tan 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 Só se você for agora? Parece coisa de terror assim A sombra não é dele Tipo... Hum... Bicha Oi Faz um bom tempo Algo Que que você... Não pode ver Certo? Não faz sentido a gente não pode ver Tem sombra dele A gente acabou de limpar o quarto Só se for ao contrário O joguinho que veio sujar tudo a escolher Agora se eu fosse usar esse dispositivo do obstáculo invisível Não Não, ao invés de falar dele Eu deveria te mostrar Não, mas o senhor tá irritado Isso seria bem mais divertido Bicha, só porque eu mostro a ponto para batalhar Eu tô irritado Por que que ele... Por que que ele não aparece? Vira o Hulk que nem eu... Ele virou no filme do Avengers Spoiler! Mentira, não é spoiler isso Oh, e quando que a gente vai poder falar do filme abertamente? Porque assim... Daqui a uns 10 anos Porque esse vídeo aí já vai ser pra daqui uns 1 mês Esse vídeo é no mínimo daqui a 1 ano É verdade Por causa do tanto de episódio que tem É verdade Nem tem que ter tanto Isso é engraçado Tem tipo... Pelo menos uns 7 aí Só de Emerald É verdade Ainda falta uns 7 pra sair o joguinho Tá bom Tem que ter mais mesmo Tá bom caramba Aí depois quando não dá pra gravar Tem reserva Fica tudo desesperado Desesperado é você quando levar um chute na bunda Fica quieta aí na sua Por favor me dá um chute na bunda Me dá um chute na bunda Eu vou amarrar um vibrador na ponta da minha perna Eu vou amarrar um vibrador na ponta da minha perna Manda, manda, manda eu ir embora Manda você nem ir Você não vai passar mais no canal O Daniel também quer Daniel já expulsou a gente do canal É, já? No vídeo do Isaac Nem sei quando vai sair Então vai sair antes Isso aqui é o episódio 39 A gente tá no 31 no canal A gente tem, sei lá Nunca aparece Eu acho que eu boto cedo assim O vídeo do Isaac Tomara que você não tenha dado spoilers Dos episódios que a gente gravou, né? Não, eu nem falei Finge que a gente não existia mesmo Eu fingi mesmo Eu fingi mesmo Eu vou gravar o vídeo também Eu sou o Douglas Eu vou jogar o Isaac E eu safado pornografia Eu fiquei falando no ouvidinho Menis, menis É verdade É uma cópia fiel O Daniel também quer fazer um vídeo só Vai lá Vai lá então Só que vai ser outro tipo de vídeo Vai ser vídeo sobre Top 10 Animes Eu vou fazer um vídeo também sozinho Calma aí, ó Esse Pokémon tá com a passagem Altera, com ação do seu corpo Dá um apelido pra ele? Sim É... É... You are the ocean railway Pode descantar um... Adivinha, por que que o nome dele é genérico? Porque ele é um medicamento Não... Checa... O que que tem a ver? É que ele tem a faixa vermelha ali, ó É igual ao genérico Então... Pode descantar a música de uma da melhor canquinha de jogo, sério Detector Devil Não tem música de... Depthound Ah, meus deus Opa! Então gente, agora a gente conseguiu um bagulho e consegue ver os Cackleon invisível É isso É isso que a gente precisava fazer Deixa eu pegar aqui Earthbound é um jogo que eu adoraria jogar no canal, mas ele é tipo gigante É verdade E aí... Não vala muito o jogo gigante no canal Ele já tem os Pokémon Além do que a gente demora uns 90 episódios de Pokémon Heart to Gold, né? Quer dizer... Talvez não seja gigante, mas... Eu acho que vai ser tipo o Call of Time, uns 60 episódios no máximo O Emerald? Ah, o... Earthbound Ele não é gigante assim também É, não é gigante E olha que o Zelda eu fui rapidão aí no jogo Quantas horas ele tem normalmente? Eu não lembro quantas horas ele tem Mas ele deve ser... Eu acho que ele é tipo... Pelo que eu me lembro assim Ele é tipo Ocarina of Time assim de tamanho Ah... Pior que não A gente foi tipo o que Ocarina of Time? 60 episódios? É, mas eu fui rapidão 70... Eu acho que foi 70 episódios do Ocarina of Time Mas eu fui rápido, gente Opa! Opa! Se eu... Agora, se eu quisesse demorar e ficasse morrendo Ia ser uns... Cada dungeon 6 episódios Fez episódios de uma hora É, é verdade A gente... Aquele... Não sei como eu tô vivo ainda É, eu também Imagina eu então Foi de matar aquilo ali Que eu sofria Mano, eu sofria Vocês sofriam Todo mundo sofria Fala, ninguém Quem assistia sofria Todo mundo sofriu nesse negócio E o que que a gente quer fazer? Fazer a gente sofrer mais Tem uma caverna Jogar o Majora's Mask Ai... Não, não, não Eu vou ler só o mangá Eu faço... Eu já sei Eu vou fazer um vídeo Solo Deu ler no mangá Pronto É o que vai ser do Majora's Mask Nossa, que legalzinho Era uma vez Um garoto vestindo verde Ele estava procurando Safadinha chamada Navy Você não vai achar ninguém Fala de procurar Ah... Copa sua, Daniel Vou pescar então Não tem nada pra fazer da vida Eu vou pescar Vara boa Ai meu olho Olha minha varinha boa É preta a minha varinha Ah, tem uma pontinha vermelha ainda por cima, hein A coloração do meu corpo e da minha vara são diferentes Então, né? Não teria um Pokémon aqui? Sou o próximo Então Então, vamo lá, né? Então, Daniel, a gente tem que sentir Você quer ficar com a que tá na Coreia do Sul Ou a dos Estados Unidos? Nenhuma Eu acho que é a primeira dos Estados Unidos Vocês vão casar com meu cachorro Cês vão casar com meu cachorro A Coreia do Sul é meio que isso Perto A Coreia do Norte Assim, né? Não, assim Ficou muito esquisito É nada, eles fizeram espaço Eles vão unificar Ê, agora a gente pode entrar aqui, ó Que tem mais um Krakryl Cês viram que o Trump vai encontrar o carinha lá do... Fugiu Vai falar pra ele Vai falar pra ele Eu sempre tive um ódio Chegou a putaria aí Eu sempre tive um ódio que a gente não pode correr aqui Sempre me deu um ódio isso É, você tem que andar devagarzinho nas árvores Pra não danificar o meio ambiente Meio ambiente o caramba! Tô nem aí pro meio ambiente Mentira, eu tô assim Eu gosto do meio ambiente Quatro e banho É verdade É verdade Reportado o vídeo Vai ser banido o vídeo É bom que aí eu vou poder dormir É verdade, eu também Vou dormir abraçadinho com ele Olha os Pokémon bebezinho aqui Você também! Eu Quem que era o Dalston? Oh, que dia que é o AF? Ah, é você Ah, sei lá, julho É a primeira semana de julho lá Ah não, a gente dispensou você Falta quantos dias? Ah, sei lá Ah, sei lá Faltam uns 20 dias aí Hoje é dia Faltam dois meses É, faltam tipo um pouquinho menos de dois meses Não tenha pressa, menininha E falta um mês pra E3 Uou! Tô mais animado pra E3 do que anime friends Você vai vir com um veterano de Pokémon e você vai chorar Eu vou ficar bravo Vou chorar se tiver coisa de Pokémon e for coisa de Red Blue Remake de Red Blue Aí eu vou chorando Oh, Remake! Oh, Remake! Oh, Remake! Oh, Remake! Oh, Remake! Vamos ver o tipo Vamos ver o tipo Sneasel É no turno, eu acho Porque a gente já teve de gelo Mas será que pode ter dois de nazas? Será? 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 Nossa! Finalmente o 8 de nazo dar! Se for noturno é bom Porque noturno não é um tipo muito bom nessa geração ainda Ele era muito nerfado nessa geração Oh, mas uma coisa que eu estava pensando aqui Que... No AF Eu vou comprar muito Madoka O meu objetivo desse AF É comprar uma estátua de One Piece Porque... Tipo essas que o Daniel tem assim Meio pornográfico assim Porque... Ei... Para de me dar... Porque... Eu não quero só dança de Akarsalanita Porque... Na última AF tinha saído só 2 Só que nesse ano todo agora Já saiu muitos aqui Caramba, pessoal E eu vou escutado aí E falando... Tá sendo um pouco a Madoka caindo lá Madoka Eu acho que tem um Tezin Pelo menos É... Douturno Eu sempre achei engraçado que o Nesleaf tem dois peitinhos assim Dá pra ver o peitinho dele assim Mamilos É engraçado isso Esse detalhe assim Eu acho meio que isso é necessário Você já tinha uma pedra Você já tinha uma pedra? É Já estava na cabeça que... Grama resiste a pedra Fachada Que acerta os dois Opa Prrrr Eu vou jogar uns cocôzinho em cima Vai ser um ginásio que vamos vencer de primeira Claro que não, né? Senão não seria a gameplay desse canal Nem sei pra que... Nem sei pra que assistir isso É verdade Todo perdão de tempo esse canal Você fica perdendo os líderes de ginásio É Todo perdão de tempo É É perdão de tempo Coloca esse nome de pool games Não fui eu que escolhi por que então É o mesmo que escolhi o bigodinho O bigodinho é bom Fala mal do bigodinho não Eu respeito A Senhora Rocha fui eu aqui dentro Porque ela é a mãe do Nego Peludo Ela é a mãe do Nego Peludo Não Lembra do Nego Peludo? Olha o Daniel, vai ser o serviço Daniel Vai ser o serviço Daniel Vai ser o serviço Daniel A menininha Não chora não Tá muito cedo pra chorar Muito cedo Faz um favor Coloca essa terra em cima da outra Porque ele tá doendo os óculos Olha só em uma Você fica extravico assim tem toda hora pros dois Não Fico incomodando Vai toma chá É sério Eu quero aqui você Eu quero é que você fique vesgo mesmo menino A gente deu mais um pacotinho de figurinha de presente pro Daniel A gente tirou o Cristiano Ronaldo Só que o Dioginho roubou do Daniel Como mesmo? De um pacotinho que a gente comprou hein Um pacotinho que a gente comprou conseguimos o Cristiano Ronaldo E falam que é raro hein Tá sim, na verdade o Doug não comprou lá Açoitar, o que que é açoitar? Acho que é Slash Acho que é Slash Parece uma criadinha retardada olhando os papéis Não fala assim Não fala assim Não fala assim Ele passou na faculdade Se bem que Antes eu achava As pessoas que passam na faculdade são inteligentes Aí eu descobri a verdade Não Quando vocês entram na faculdade vocês vão perceber Vestibular não prova nada Vestibular não serve pra nada Não coloca isso na cabeça Você conhece cada figura na faculdade você fala Como assim velho? Vestibular é só pra você gastar 3 anos da sua vida no ensino médio Entendeu? Entendeu? Pra que estudar? Pra que estudar? Mas é sério tem gente que eu estou pensando assim de boa Eu fico olhando mano deve ter sido da alternativa A pessoa chutou e deu a sorte bem É verdade Aí a redação ok Todo mundo estudou pra fazer uma boa redação Aí o nosso outro chuta tudo Acaba passando É verdade Nem isso Os caras sabem Eles decoram mas Não quer dizer que eles tenham aprendido Verdade Verdade Olha a lição de vida ai pra vocês Ou Ou entre aquelas faculdades que nem é concorrido Que sobra vaga e todo mundo entra É só você deixar cair o seu RG que você já está dentro É tipo uma curso Ou Alguns cursos é assim Mas que exatão assim Tem os que são mais assim É só você deixar cair o RG que você já está matriculado Não você passou assim na porta Você é um mestre você Da área do curso Olhou e falou Tá dentro Pode vir já Passou na frente e você está falando Opa você quer entrar e tá dentro Começa amanhã Você está passando assim na rua Aí começa amanhã Pegando você Não sei vou chutar um aqui Você vai fazer direito Jornalismo Toma Vai você jornalismo Hoje O Lulinha foi preso O Lulinha O Lulinha Vamos usar a sua oitava Companheira 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 Ah não vou Mas só sei a voz do... Depois vai precisar sair da cagura que eu falei tipo meia hora com a voz do Lula Se vocês me amam... Ah eu não consigo falar a voz Se vocês pudessem entender Consegui que você ia cantar a música do Big Brother Se vocês pudessem entender Até onde vai a minha vez Se eu pudesse esconder Entre o bem e o mal Deus Querer não é poder A gente nem sabe a letra, a gente tá inventando a letra Não, pior que a letra não serve Querer não é poder É porque querendo ou não Big Brother é uma bosta Mas a música é boa A música não é ruim A música fica na cabeça Eu sei A música eu sei que fica na cabeça Vai arranhar Eu vou... Eu vou arranhar Eu vou... Vou arranhar o Cactone Ah eu precisava disso Perdi o papel Vocês já viram a... Você já tá aí faz tempo? Vocês já viram a... Eu precisava disso Na minha tela do computador Ah daqui a pouco o Daniel vai pegar o paninho Depois eu... Depois eu limpo a minha telinha Você já viram a descrição da Pokedina do Cactone? Talvez É muito tipo bizarro mano Ele foi ficar tipo... Eu ia falar que se tiver um viajante perdido no deserto Ele fica tipo perseguindo essa pessoa assim Até a pessoa desmaiar de cansaço E ele come a pessoa Tipo simplesmente ele come a pessoa Ele come pessoas mano Ah é um... É um Pokémon fofinho Você fica tipo... Eu acho que se ele existisse na vida real Eu nunca teria ali no meu time É... É um Pokémon fofinho Podemos ver né São tudo... Essas descrições da Pokédex São tudo intriga do governo É verdade Tudo conspiração As crianças não gostarem de Pokémon É verdade Ah é porque se você for ver tem uma... Um XP muito bizarro Você fala assim Mano não tem nem qualiça Nem no mundo do Pokémon Tipo... Só das Pokémon esse jeito aqui ó O mundo Pokémon não daria pra existir Lógico É lógico É lógico meu Ô meu Ô meu Tipo as informações Eu acho que... As informações não condizem muito com o mundo do Pokémon Eles inventam uma história ali Mas não quer dizer muito... Foi demais Muita carga pra se cortar Calma não Os negócios muito... Que? Algumas dá certo Mas outros você falou Não tem como Não existe Não tem como Parai ó Então gente Esse ginásio originalmente é de voador tá? Não é... No turno Se vocês não sabem Ô Daniel Se vocês não sabem Se vocês não sabem Se vocês não sabem A gente tá fazendo esse jogo randomizado tá? Não sei se tá na descrição do vídeo assim né? É a gente já tá quase no final do jogo aí né? É né? Será que não tá muito longe? É Mas aí esse gin... O que? E os contextos que vai ter que ganhar todos aí? Esse ginásio não é muito difícil no... No emerald normal Eu nunca... Eu nunca sofri nesse ginásio Quem vai ter que ganhar tudo? Não vou pegar medalha nenhuma nessas coisas aí Essas coisas aí de... Vai De pessoa viciada aí É 100% Eu gosto mas não sou viciadão não É 100% Ah 100% Ele não precisa fazer isso aí Para fazer 100% Sharpeido 100% O próprio nome de agência é todo no jogo Plim E 200% Tudo não vai... Eu não sei Ó Daniel falou Você parece saber bastante É o que ele falou para as pessoas da faculdade dele Ele achou da faculdade dele que as pessoas sabiam bastante Tem mais treinador aí? Ah... Acho que deve ter Não... Acabou eu acho Então continua no próximo episódio Ixi... Me prendi Não faz esse puzzle Me prendi Faz esse puzzle e você... Termina na frente dela Você acha que eu vou obedecer o que você fala, é? Sim Você não é minha mãe? Sou sim Ou você é? Você não é minha mãe Você não é minha mãe Minha mãe não tem barba Chegamos Chegamos É assim que você faz, tá bom gente? No próximo episódio a gente te enfrenta ela Tenta enfrenta ela Tchau Tchau